A terceira companhia da Polícia Militar está apresentando aqui na Central de Flagrantes uma mulher de 25 anos por tráfico de drogas. Com ela, os policiais encontraram mais de 50 bombinhas de crack. O cabo da guarnição aqui que está apresentando a ocorrência vai explicar pra gente como é que foi a abordagem e a prisão, cabo. Bom, já havia denúncias sobre a questão de tráfico de drogas nessa localidade, onde residia a moça chamada Tamires. E após a gente fazer várias averiguações do local e ter a oportunidade de encontrá-la em casa, a gente a abordou. Ela cedeu de pronto pra que a gente adentrasse na residência com a autorização dela e fizesse uma busca. E no local a gente conseguiu encontrar justamente essas 51 pedrinhas de crack junto com dinheiro e mais ainda uma outra pedra que a gente não sabe mensurar se ela iria dividir ou quantas quantidades ela iria fazer a partir daquela pedra grande que tem ali. Pelo dinheiro que foi encontrado, dá pra se deduzir que ela já estava com um lucro aí considerável, né? Com certeza, com certeza. Ela já estava com em torno de 341 reais e possivelmente iria ganhar um pouco mais, né? Porque ela estava vendendo cada pedra, eu acho que a 10 reais e a 51 ia dar um bom dinheiro pra ela. Através da denúncia anônima, foi possível, portanto, colocar atrás das grades a Maria Tamires da Silva, de 25 anos. Ela já tem passagem pela polícia? Positivo. Ela já foi presa também por tráfico de drogas e infelizmente não teve a oportunidade ou talvez ela não tivesse tido o tino de mudar de vida e seguiu no mesmo caminho e caiu novamente nas mãos da polícia militar. Muito obrigado, Cabo, pelas informações. Portanto, a terceira companhia trouxe pra cá, né? Prendeu aí a Maria Tamires da Silva, de 25 anos, já reincidente por tráfico de drogas. Prendeu aí a Maria Tamires da Silva, de 25 anos, já reincidente por tráfico de drogas.